Olá pessoal, estou de volta. Quero dar um recado para você, motorista, você que se habilitou e fracassou. Então, se você fracassou e não consegue mais pegar num carro para dirigir, vou falar fracassar, por quê? As pessoas tentam, não conseguem. Tentam, não conseguem. Então, se você é um fracassado nessa questão de dirigir, eu vou resolver teu problema. Eu quero informar a vocês que esse método que eu utilizo é exclusivamente para quem está fracassado. Não tem mais meios de conseguir dirigir um automóvel, tá? Então, SOS Dirigir. Eu sou o Marcos Fucahori, sou coach e psicopedagogo. Vou resolver seu problema em qualquer lugar do Brasil, tá? Para acabar com o seu fracasso. Essa é a palavra certinha. Você que precisa vencer, tá bom? Então, aguardo você. Faz o contato pelo WhatsApp, através do DDD 81 988 89 3040 Ou pelo próprio site SOS Dirigir e também através do Facebook. Você pode pesquisar SOS Dirigir e você vai fazer um contato conosco, tá? Eu digo você. No final de semana, eu vou resolver esse problema. Vou acabar com o seu fracasso. Tá bom, gente? Um grande abraço. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Vocês aí, em qualquer lugar do Brasil, não se preocupem. Porque se você quer realmente acabar com esse fracasso, eu vou resolver no final de semana. Tá bom? Faz teu contato. E dá um legalzinho também, por gentileza, porque você vai ajudar o canal nessas divulgações. O canal precisa ter muito like, tá? Um abraço a todos que assistem meus vídeos com as dicas que eu sempre coloco aí pra vocês. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo ainda na questão de sobre marchas, né? Cambiar corretamente. Vou passar mais um vídeo esclarecendo a utilização da embreagem. Aquela questão de deixar a pé, bota a pé, deixar a pé, bota a pé. Ok? Aguarde os próximos vídeos. E não esquece de dar esse like, tá? Um grande abraço a todos. Até mais.